E aí Boa 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 Pô, não perde aquele braço não Vicente Cuidado que o meu derrubo aí Vicente Ele vai jogar pra cima Já prepara pra passar de novo Aham Ele tá segurando a faixa aí ó Cuidado, tá segurando a faixa Pega o joelho Vicente Pega o joelho aí Estoura essa pegada do pé Tem que ser rápido Tem que ser rápido Rápido Passou, passou, passou Passa, passa Não para não Boa Continua pra esquerda Continua pra cá mesmo Boa Que expressão aí Vamos lá Dan Lala Cruza o joelho no meio Vicente Cuza esse joelho Cuza esse joelho Cuza esse joelho Não deixa entrar embaixo Vicente Não deixa entrar embaixo Não, não, não Ae 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 Perna debaixo Perna debaixo Ae Boa Agora é passado Vicente Posta ali O Vinicius vai em frente Posta de novo Posta de novo Posta de novo Posta de novo Bola ele no chão Esquivem na cara, bola no chão Basta mesmo na frente Posta de novo Já passou uma vez Deixa ele entrar na cabeça Eu tinha a vitra a perder Eu tinha a vitra a perder Eu tinha a vitra Eu tinha a vitra Eu tinha a vitra Eu acho que eu tava a vitra A gente tava a reclamando A gente também reclamou Vem Aquela pegada na faixa Toma cuidado Com essa da bunda aí Quebra aí Quebra aí Boa aí Boa Vai pro outro lado Agora dá uma respirada Taca ele Taca ele Não puxou não Você vê que ele tá quebrado É verdade Tá É verdade Sim Você? Tava tudo indo de acordo com a gente Na verdade É verdade Sim Tudo sentido Eu preciso O que você tá... A minha é com a nuca Tu olha uma barriga dele aí A gente tá no barriga dele Oh, 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 oh. Aplausos Aplausos